Música Todos com a vice-governadora Rosa Maldeste Vai falar do apoio do governo do estado Para mais um evento esportivo na nossa cidade Acho que é importante avisar que no mês da mulher O governo do estado apoiou vários eventos Várias ações De conscientização, sensibilizar sempre a sociedade Pela importância de proteger as mulheres do matocrossense O nosso maior desafio é combater a violência contra a mulher E essa caminhada, essa segunda caminhada e corrida Da mulher É um tema muito importante Ninguém segura essa mulher Acho que as mulheres também quando estão unidas Podem contribuir muito para um mundo melhor Para uma sociedade mais vista E hoje é um momento especial Do governo do estado ser parceiro E uma ação tão importante como essa E eu quero aqui parabenizar a Asper O mais excelente, tão importante Não só para nós mulheres Mas para todo mundo que teve a oportunidade De fazer esse percurso Hoje aqui na Fosfena, no Parque dos Poderes Tenho certeza que para nós Apoiar eventos como esse Porque essa coisa é muito importante E para figures como essa É muito importante para wir tudo as mulheres Música E atendido Música 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 Música